O que eu puder Na verdade eu vou dizer Melhor acreditar Eu já morri, já renasci o amor Mas nunca fui pra alguém O que hoje eu sou E se eu mudar, claro eu vou mudar Faz parte do caminho Mas cada fruto que eu colher Trarei pro nosso rinho Não sou tão bom, nem tão ruim, não sou Mas nunca fui pra alguém O que hoje eu sou Tão transparente Desajetado De todo jeito Me ajeitando do teu lado Pra me esconder Ou me espalhar Com todo cuidado Eu nunca estive Eu nunca estive Não sou tão bom Nem tão ruim Nem tão ruim, não sou Mas nunca Mas nunca fui pra alguém Que hoje Que hoje eu sou Cuidado Cuidado Pra me esconder Pra me esconder Ou me espalhar Com todo cuidado Eu nunca Eu nunca estive Eu nunca estive Eu nunca estive Eu nunca estive Eu nunca estive